Oi, meninas! Oi, meninas! Eu sou a Isa Lacarrara. Eu sou a Duda Pimenta. E aqui é o MM Show do Mundo da Menina. Sabe o que eu trouxe pra você? O quê? Ai, que fofa! Que cara é essa, Isa? O que você colocou nessa maçã? Por acaso ela tá envenenada? É claro que não vai estar envenenada, né? Era só pra ver se você perdia fome pra sobrar mais bolo pra mim. Ah, engraçadinha. Peraí. Que bolo? O bolo que a Júlia Bairlin vai ensinar a fazer agora. Oi, meninas! Pra quem gosta de bolo, pode se preparar pra amar esse daqui. Bolo de maçã. É uma delícia e super fácil de fazer. A gente vai precisar de todos esses ingredientes aqui. Todas as medidas e a receita completa estão aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Vamos começar pela massa. A gente vai usar farinha. Açúcar. Manteiga. Iogurte. Ovo. E o fermento. Só que calma, o fermento é depois que a gente já tiver batido. Vamos ligar. Prontinho. Prontinho. Já chegou num ponto que tá bom. Mas agora a gente vai colocar fermento. E depois bater mais um pouquinho. Meninas, a massa ficou desse jeito. E agora pra finalizar, a gente vai colocar a maçã e a geleia. Lembrando, meninas, que a maçã é desse jeito que eu tô colocando, na vertical. E você pode enfiar mesmo na massa. E pra fechar com chave de ouro, geleia de damasco. Então, enquanto bolaça, vamos ver a dica da Ana Lara. Oi, meninas! Na nossa dica de menina de hoje, eu vou ensinar vocês a deixar seu rabo de cavalo um pouquinho levantado. É super fácil. É só você pegar dois grampos de cabelo e colocar na lateral do elástico. Assim. Ele sem o grampo de cabelo, ele fica assim. E agora eu vou ensinar vocês como colocar. Aí você precisa colocar seu cabelo pra frente. Pegar os dois grampinhos. E colocar nas laterais do elástico. Prontinho! Parece mágica, né? O bolo ficou pronto e muito lindo, vai. E agora é hora de comer. Olha só aqui um pedaço de maçã. Hum, vai ficar crocante. Vai ficar uma delícia. Aprovado. E você queria tirar a minha fome com uma maçã? Mesmo se tivesse sem fome, ia comer aquele bolo. Ia. Ia não. Eu vou. Beijo, meninas! Beijo, meninas!